Jair, 2011 acabamos, gostaria que você fizesse uma análise. Como que foi a oposição esse ano? A oposição na Assembleia Legislativa foi uma oposição firme, do ponto de vista democrático, com programa, com conteúdo, mas uma oposição firme. E era necessário. Na verdade, nós temos um governo que se baseia em três mentiras. A primeira delas se chama déficit zero. Nós descobrimos, ao final das contas, que o governo tem uma dívida só com a União em torno de 70 bilhões. E ainda aprovou na Assembleia Legislativa, contra o nosso voto, mais 7 bilhões de preços. Então, nós temos um estado endividado. Segundo, a mentira do choque de gestão. Na verdade, foi um arrocho enorme em cima do serviço público, do servidor público, que levou a um ano cheio de greves. A mais famosa delas, a greve dos professores, e 112 dias foi a maior greve da história de Minas, que exatamente reclamava o pior salário do Brasil ser pago pelo governo do PSDB. E, por fim, um governo que se centra numa mídia, numa propaganda, que não é da Minas real, mas que domina a imprensa e não permite que o povo mineiro saiba, e brasileiro, de fato, o que acontece no estado. Por isso, foi uma oposição necessária. Você acha que o governo soube enfrentar essa oposição? Não, o governo trata isso. Isso é comum ao PSDB com muita repressão. No final do ano, nós tivemos surpresas desagradáveis por parte do governo. Processaram o líder do movimento dos eletricitários, o sindicato, o Jair, perseguiram a professora Beatriz, inclusive com espiões, com um trovão durante o processo da greve, e, ao final das contas, entraram com um pedido de cassação do mandato, já retirado através de comissão de ética do deputado Sábio Sousa Cruz, que era o PMDB, uma voz importante da oposição, e agora, contra mim, até, vindo a deputados do Rio de Janeiro, pedir cassação do meu mandato, do DEM, se unindo ao PSDB, mostrando realmente que eles perseguem a oposição e convivem com a democracia. Rogério, essa percepção que fazem vocês tem a ver com a lista de turnos, mas, afinal, o que é essa lista? Isso foi algo acontecido em 2006. Eu fui procurado pelo Milton Monteiro, que me fez, na época, uma denúncia. Eu era deputado estadual. E a denúncia dele dizia a respeito ao que depois foi município, como minha sala no Tucano, e que se comprovou e que hoje está no Supremo, tem toda essa averiguação que está sendo feita nacionalmente. Mas ele depois me apresentou também a chamada lista de Furnas, que é um documento de cinco páginas, publicado e assinado pelo presidente de Furnas, onde ele coloca o nome de vários políticos, ligados ao PSDB e DEM, principalmente, que teriam recebido o recurso do Caixa 2, e as empresas que atuavam em Furnas, que fizeram a vaquinha para que essa Caixa 2 existisse, para a campanha em 2002 dos Tucanos, tanto de José Serra, em nível nacional, para o presidente da República, contra Aécio Neves, candidato ao governo. Então, ali, vem a história de Furnas. Essas cobridas e essas assinaturas foram comprovadas no laudo da Polícia Federal. Então, são verdadeiras? Verdadeiras. Esse é o laudo, um exame documentoscópico feito pela Polícia Federal. Esse documento, ele só foi periciado no seu original pela Polícia Federal, que é exatamente esse documento. Ao final, a Polícia Federal vai dizer exatamente isso, que, respondendo aos quesitos, diz que o documento não foi montado, todo mundo quiser ter acesso a isso na internet, mas diz que o documento não foi montado, que o documento é original, e que a assinatura é do Dimas Toledo. Então, ele assinou o documento. Os que constam dessa lista, se receberam ou não o recurso de Caixa 2, isso que a Polícia Federal está investigando, já não é comigo. Na época, eu fiz a denúncia, a partir do documento, entreguei a Polícia Federal, que conseguiu ver o original e fazer esse laudo. Então, é verível. O que é para a Justiça? A Justiça, o José Carlos Adeluz, que está no Federal, ele entrou com a ação contra o Milton Monteiro, dizendo que o Milton tinha falsificado o documento. Esse aqui é o resultado final, já no Tribunal de Justiça, em última instância. A juíza, a doutora Marilac, comprovou que o documento era verdadeiro e inocentou o Milton Monteiro. Isso já percorriu todo o episódio da Justiça. É interessante, uma parte que era de o seguinte, a testemunha de defesa, delegada, Prachíteres Fragoso Praché, que era delegada da Polícia Federal, sob o crivo do contraditório, informou que a lista de funas foi submetida à perícia, não tendo essa identificada evidências de montagem ou adulteração do documento, além de ter confirmado a convergência da assinatura aposta na lista como cena de Dimas Fabiano Taubeira. Com base nisso, ela vai ao final inocentar o Milton Monteiro da acusação feita pelos deputados na época, neste caso, de fraude do documento, portanto, comprovando a veracidade. Essa é a realidade sobre o documento e a questão judicial da lista de funas. Para você, essa lista possui alguma relação com a privataria tucana? Ah, com certeza, porque Furnas estava sob fogo cruzado na época e os tucanos buscavam sua privatização. Na verdade, eles pouco lixam para nossas empresas estatais. Foram usados para eles para depois serem vendidos. Assim foi o processo de privatização das telecomunicações que está agora fazer uma propaganda aqui do privataria tucano, que está no livro, onde ele vai relatar, eu já estou na metade do livro lendo, estou escandalizado como que os tucanos conseguiram fazer tamanha privataria. Aqui no caso de Furnas, eles usavam Furnas para fazer o subcaixa 2, como recebem-se de Furnas, boa busca comprovar, e assim como utilizar o Tassemico, que o governador Itamar Franco. Na época, eu ajudei aqui na Semedrativa resgatar a Semedrativa para o povo mineiro, que já estava também entregue a Salto, que era também uma empresa que veio no processo de privataria tucano. O que tem a relação de Furnas agora com isso? Porque vindo uma denúncia tão vigorosa com privataria tucano, que vai dar em CPI, eles querem misturar e esconder esse assunto para evitar. Mas eu já até liguei para o deputado Protógeno de Queiroz, no sentido de que em fevereiro, instalada a CPI, eu faço questão de levar a ele toda a documentação que tem sobre Furnas e sobre a Semedrativa, para que isso também entre no processo de investigação. Os tucanos mineiros têm muita culpa nesse processo. Deputado, oposição forte em 2011, e em 2012, como vai ser? Em 2012, nós vamos ganhar as ruas agora. Uma questão importante em 2011 para a oposição foi a nossa unidade também com os movimentos sociais. nós tivemos o MST, tivemos a Via Campesina, FETAEM, FETRAF, movimentos do campo, unificada a movimentos das cidades, seja do servidor público ou também da rede privada, que se organizaram e lutaram. E eles tiveram aqui na Semedrativa uma repercussão importante da luta. Então nós unimos a luta institucional, política, com a luta social. Agora pretendemos fazer isso ainda em dose maior em 2012. Por quê? Porque é necessário ganhar as ruas, mostrar ao povo brasileiro a realidade de Minas, discutir com eles uma alternativa, como melhorar a saúde, a educação, como realizar a reforma agrária, agricultura familiar. São temas importantes e caros a Minas Gerais. Nós poderíamos ter avançado mais, mas é um governo muito atrasado do ponto de vista dos aspectos populares. Então é preciso unificar com os movimentos sociais. Nós vamos então organizar as caravanas do movimento Minas Sem Censura também com os nossos deputados federais, partidos políticos e em especial o movimento social. Vamos começar por Araxá, onde será realizado o Congresso no Sindhute. Lá nós faremos o lançamento das caravanas. No dia 20, na véspera do 21 de abril, nós estaremos em Ouro Preto também levando o tema da liberdade política, da censura em Minas, da imprensa, enfim, teremos um momento importante em abril. E iremos em todas as regiões de Minas Gerais. Então as caravanas, elas serão nesse 2012, em especial, no primeiro semestre, o nosso foco da oposição para massificar as observações que estamos fazendo e aprofundar também o sentido programático. E o seu mandato, deputado, vai continuar? Continua, tanto o meu quanto o deputado Sábio Sousa Cruz. Essa história que o deputado Rodrigo Maia veio do Rio de Janeiro anunciando que vai caçar o mandato, depois apenas vai aparecer na mídia, factóide. Aliás, ele será processado por um monte de besteiras que falou aqui em Minas Gerais. Mas esse é assunto para a outra conversa que nós ainda pretendemos ter. Mas o nosso mandato vai continuar e sempre combativo, aberrido, mas respeitoso como sempre foi. Ok, muito obrigada.